A gente poderia demorar bastante falando sobre o reinado do Dom João I, mas como existem assim, daqui pra frente a história vai ficar mais densa, vai ter muitos episódios interessantes, importantes, que não podem deixar de ser mencionados, então eu acho que eu vou deixar de narrar alguns acontecimentos menores para poder focar nesses mais importantes. Nos reinados anteriores, a gente tem que ficar procurando certos acontecimentos para poder preencher a história, vamos dizer assim. Então, agora acho que a gente pode se dar ao luxo de abrir mão de algumas coisas, já que tem fatos mais relevantes, vamos dizer assim. Sem contar que agora, a partir da aula de hoje, a gente está encaminhando, começando e iniciando o estudo da expansão marítima portuguesa. Nesse período, eu quero dar uma narração mais demorada, mais pormenorizada, examinar com bastante detalhe aí alguns aspectos desse período. Então, vou dar um pequeno salto, né? Ontem a gente falou sobre o tratado de Windsor, e a gente chegou ali em 1386. Agora vamos dar um pequeno salto aí, vamos para 1415. Então, um salto de 30 anos, né? Antes de chegar em 1415, o nosso tema de hoje está ali em 1415, antes de chegar lá, mencionar, repetir que entre 1386, 5, 1385, o ano da guerra, da batalha de Aljubarrota, até 1411, não vai ser selada oficialmente a paz entre Castelo e Portugal, mas ela não vai ser mais discutível, ou, em outras palavras, em nenhum momento após a batalha de Aljubarrota, vai haver alguma ameaça séria à independência de Portugal, e uma rusga aqui, um desentendimento ali, mas até que em 1411, os dois países, os dois reinos, Castela e Portugal, assinam um acordo e encerram-se os problemas internos da Península Ibérica. Então, Portugal, a partir de 1411, pode esquecer os problemas com os vizinhos, o problema dos mouros já tinha sido encerrado há mais tempo, expulsos da região de Portugal, e praticamente toda a Península Ibérica, ficando só ali um último ponto ali, em Granada, na Espanha. Então, não havia preocupação de Portugal com os mouros, mas havia preocupação com o vizinho, Castela, mas agora, em 1411, esse problema está solucionado, o que faz Portugal, faz com que Portugal possa se preocupar agora com outras coisas, traçar outras metas, buscar outros horizontes. E é nesse sentido que, em 1415, Portugal vai colocar em prática um desejo já antigo que Portugal tinha, que é o desejo de avançar até o norte da África e conquistar Ceuta. E ele vai fazer isso, em 1415. O Dom João I vai mobilizar aí 20 mil homens, alguns livros falam em 40 mil, até 50 mil eu vi, mas eu acho que o número mais aceito pelos historiadores é 20 mil, 20 mil homens é um número extraordinário de soldados, centenas de embarcações e vai partir numa missão para o norte da África. E essa missão foi preparada por muitos anos, em segredo. Um segredo tão grande que até os próprios homens envolvidos naquela empreitada não sabiam exatamente do que se tratava. E a grande maioria dos homens só vão tomar conhecimento de que o objetivo deles é conquistar Ceuta na viagem. Muito bem, então por que Portugal vai querer conquistar Ceuta? Bem, Dom João tinha três filhos, né? Vamos falar desses três principalmente, que era o Dom Henrique, o Dom Duarte e o Dom Pedro. Esses três tinham que ser armados cavaleiros. E como Portugal não estava em guerra, ali na Península Ibérica, não tinha... estava em paz, né? Cogitou-se fazer um evento esportivo de cavalaria para armar os cavaleiros. Mas alguém disse assim que não fazia sentido armar cavaleiros por esporte, que tinha que ser num campo de batalha de verdade. Então, um dos motivos pelos quais Dom João I resolveu colocar em prática esse sonho de conquistar Ceuta foi esse, armar os seus filhos cavaleiros num evento realmente guerreiro. Além do mais, conquistar Ceuta fazia parte ainda do processo de reconquista. Não faz muito sentido falar em reconquista porque Ceuta nunca pertenceu a Portugal. Mas no sentido de que a expulsão dos mouros continuava... Ela foi do norte para o sul. Então, era cristão contra infiel do norte para o sul. E os cristãos sempre descendo, sempre empurrando os mouros cada vez mais para o sul. E depois que eles saíram da Península Ibérica, eles continuaram vivendo no norte da África. E de Ceuta, essa cidade no norte da África, partiam corsários muçulmanos que faziam pirataria nos mares ali da região, incomodavam os barcos europeus, principalmente Portugal. E, além do mais, havia sempre a ameaça de uma nova invasão muçulmana, já que eles estavam ali, do outro lado do Estreito de Gibraltar. Então, Portugal pensou o seguinte, se eu conquistar ali o norte da África, a ponta ali de Ceuta, eu posso controlar melhor e vai ser uma segurança a mais para a minha fronteira sul. Estando dominando o outro lado do Estreito, eu posso controlar melhor e ter mais segurança para o meu território do lado de cá, do lado europeu. Bem, Ceuta era o importante centro comercial do norte da África. Rotas comerciais de toda a África desembocavam em Ceuta, de maneira que dominar aquela cidade poderia significar gerar mais riqueza para Portugal. Eu digo poderia porque depois a gente vai ver que não foi o caso. Porque, eu vou adiantar logo, por quê? Porque os muçulmanos, depois que os portugueses, e aí já entregando aqui, né, que os portugueses conquistam Ceuta, depois que os portugueses conquistam Ceuta, os muçulmanos simplesmente vão alterar as rotas comerciais e mudar para outros lugares do norte da África, abandonando Ceuta, nas mãos dos portugueses, e sempre incomodando os portugueses, os muçulmanos, sempre incomodando os portugueses, tentando expulsá-los de lá. Bem, acontece o seguinte, eles partiram nessa viagem para Ceuta, e quando eles estavam muito próximos já, então os muçulmanos ali de Ceuta já sabiam que iam ser atacados, um problema nos ventos, assim, surpreendeu os portugueses e fez com que eles não pudessem desembarcar no momento que eles pretendiam. E acabaram se afastando muito do litoral de Ceuta e, inadvertidamente, os muçulmanos acharam que, por algum motivo, acharam que os portugueses haviam desistido, talvez acharam que eles tivessem surpreendido com o que viram em Ceuta e talvez estivessem com medo. Desculpa, mas a verdade é que os portugueses sinalizaram que iam desembarcar e retrocederam. E aí os muçulmanos afrouxaram a proteção, acharam que tinham se livrado ali daquele ataque, mas não foi o que aconteceu. Os portugueses, então, alguns dias depois retornam e pegam a cidade meio que desprevenida. Então, eles vão... De qualquer forma, os portugueses estavam preparados para vencer Ceuta, para conquistar Ceuta, independente de se eles estivessem com a vigilância total ou não. Mas pegando eles meio que desprevenidos, então, a coisa foi fácil, como dar tapa em bêbado. E aí os portugueses conquistam Ceuta, transformam uma mesquita, a principal mesquita da cidade, numa igreja, rezam uma missa, coisa que não aconteceu ali há muitos séculos, naquela região, por causa do domínio muçulmano. Os filhos de Dom João I são armados cavaleiros ali e tudo parece dar certo. Alguns anos, três anos depois, a Santa Sé vai reconhecer esse movimento de Portugal para conquistar Ceuta como uma cruzada. E uma outra coisa interessante que a gente pode mencionar é o seguinte, o Dom João I era um filho bastardo, então ele é um rei bastardo, que fundou uma nova dinastia. Então, por mais que dentro de Portugal houvesse apoio da população, de boa parte da nobreza, e, enfim, já não houvesse mais discussões sobre a legitimidade do trono dele, havia certa desconfiança estrangeira. Então, quando Portugal traça para si o plano de ir até o norte da África, vencer os muçulmanos lá no território deles, meio que ele angaria a simpatia de outros reinos cristãos, da cristandade europeia. Então, se Portugal, se esse rei duvidoso, que outros países poderiam considerar a sua legitimidade duvidosa, está indo lá enfrentar o nosso inimigo comum, pacificar os mares para que a gente possa fazer comércio e transitar livremente por ali, pelo Estreito de Gibraltar e aquela região, então isso é uma prova, e isso é um motivo a mais para que esses outros países reconhecessem a legitimidade de Dom João I. Tá certo? Então é isso, pessoal. Resumidamente é isso. Tem um vídeo aqui no canal, se você for em playlists, você encontra duas. Uma playlist é a desses vídeos que eu estou gravando esse ano. A outra playlist tem 10 vídeos, se eu não me engano, e são os vídeos que eu gravei em 2016 e 2017. Eu não gosto muito daqueles vídeos, enfim, mas tem um vídeo lá sobre a conquista de Ceuta. Então, lá eu acho que eu dou um pouco mais de detalhes, se eu bem me lembro. Ele é maior, tem uns 40 minutos. Se você tiver interesse de aprender um pouco mais sobre esse assunto, pode dar uma olhada nesse vídeo, se você quiser. Tá certo? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aí, algum comentário. E, se não, vamos continuar. Um abraço.